Oi lindezas, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar sobre máscaras de tratamento, se podemos colocar a mão dentro do pote, se podemos colocar colher dentro do pote, aquelas colheres de metal. Vamos falar um pouco sobre isso? Você tem dúvidas sobre isso? Então vamos lá, gente. Já deixa meu likezinho, se inscreve aqui no canal se não for inscrito e aproveita e compartilha esse vídeo com as amigas e com os amigos, que é muito importante aí essa informação pra você que gosta de fazer aquela hidratação, cuidar dos cabelos, fazer seu cronograma capilar. Então vale muito a pena. E essa informação, se pode colocar a mão dentro do pote, colher dentro do pote, colher de metal, de alumínio, é muito, digamos, tem gente que concorda o fato de não poder, ou tem gente que vai e coloca a mão dentro do pote porque, ah, Adriana, não tenho paciência, tá com a mão dentro do pote, não tô nem aí. E o que eu tenho a dizer pra vocês sobre isso? Não significa que é necessariamente tão errado, mas também não é certo, porque vai depender da marca e do produto que você está usando. Ó, esse produto aqui, por exemplo, da Scala. Eu gosto muito de usar a Scala como exemplo, gente, aqui nos vídeos, porque é um produto baratinho, de fácil acesso, multiuso, que você pode usar de várias maneiras, então, um exemplo ótimo pra se dar. Então, essa marca, ela já faz a produção das máscaras dela, sabendo que a chance de o produto ficar no sol, nos estandes das lojas, a chance da pessoa colocar mesmo a mão dentro do pote, de deixar o pote aberto, de cair água dentro do pote, ela já faz esse produto dela pensando em tudo isso, pelo fato de ela ser multiuso. Então, ela já tem uma produção no qual tem aí ativos necessários que vai evitar a proliferação de bactérias, de fungos dentro do produto. É uma máscara que, se você colocar a mão dentro do pote, né, que inclusive é usada até como sem enxágue, não vai fazer tanta diferença. É que eu não gosto muito, gente, é de colocar colher de metal. Ah, Dresa, mas na própria produção, as máquinas, né, no qual elas são feitas, geralmente é de um material metálico, de alumínio, mas a gente sabe que material que é, se é alumínio puro, se é cobre, o que que é, a gente não sabe, né? Mas enfim, gente, esse tipo de colher de metal eu evito tanto em escalas e como qualquer outro produto pra cabelo. Você, o que que você faz? Você taca colher de metal dentro do pote? Conta aqui pra mim nos comentários. Então, eu e eu dei o exemplo da escala. Porém, a gente sabe que tem inúmeras marcas no mercado e a gente não tem como saber se todas têm o mesmo pensamento da escala, na verdade, da produção da escala. A gente não tem como saber. Então, eu não ponho. Eu uso uma espátula de plástico, né, ou de silicone ou de vidro pra poder pegar o produto dentro do pote e aí sim fazer aplicação no meu cabelo, porque eu evito qualquer chance de entrar bactéria dentro do pote da máscara. Evito também, né, deixar dentro do banheiro, no qual pode ocorrer respingos de água, que também vai trazer uma desestabilização e pode alterar o resultado do produto. Evito deixar o pote aberto no qual fica entrando o ar, que pode entrar bactérias, que pode entrar fungos, que também pode alterar o resultado, tá, gente? Quando eu falo é alterar o resultado do produto. Significa que o produto vai estragar se a gente colocar a mão dentro do pote, se deixar o pote aberto, se respingar água. Não! Pode ser que não estrague, porque toda máscara põe aí, né, ativos que evitam que estrague, né? Tem conservantes. Então, pode ser que não estrague, mas sim altere o resultado do produto. Altere a durabilidade do produto. Geralmente, todas as máscaras têm uma validade, né? Se a gente não tiver um cuidado com essa máscara, o que vai ocasionar? Não vai durar o mesmo tanto que diz aqui na embalagem e pode ocasionar de não estragar, mas perder o efeito antes, entendeu? Então, o fato da gente colocar a mão dentro do pote não significa que vai estragar a máscara, mas sim vai diminuir o resultado dela, vai diminuir a validade dela. Então, o que eu digo pra vocês? Evitem, gente. Não faça isso. E até mesmo a escala. Se você tem a escala e não consegue acabar ela rápido, então evita também de fazer isso. E outros produtos, como, por exemplo, bio-estratos, tal, ah, Dresa, mas eu compro um potinho de máscara e uso só ele até acabar. Então, eu deixo no banheiro e a minha mão limpinha eu ponho dentro do produto e uso assim mesmo. Nesses casos, gente, eu acho que não tem tanto problema, porque você, tipo assim, a máscara não vai durar mais que um mês. Agora, se você gosta de ter uma máscara pra cada tipo e acaba demorando um pouco mais pra usar os produtos, aí sim você deve evitar. Então, tem as exceções. E aí, eu peguei aqui uns exemplos de opções de máscaras que tem um pump, ó. Tá vendo isso aqui? Essa aqui é da Forever Lease, a blindagem. Essa máscara aqui, ó, já vem com pump, então você já consegue tirar o produto e não precisa colocar a mão. E também tem esse tipo aqui de máscara, ó. Essa aqui é uma máscara hidratante da marca Mediterrânea e ela é assim também, ó. Você abre, ó, não precisa colocar a mão, entendeu? Você pode escolher essas opções de produtos. Ah, mas a máscara que eu quero não é assim, Dresa. A máscara que eu quero é de abrir o pote e colocar a mão dentro e eu não quero colocar espátula porque eu não tenho espátula, não tenho paciência. Então, aí, o que você pode fazer, gente? Tem muita gente que compra o pump separado, abre um buraquinho pequenininho e enfia e rosqueia e usa dessa forma. Você também pode escolher essa opção ou passar por uma embalagem dessa aqui, né? Compre uma máscara dessa e aí depois você utiliza a embalagem, né? Compre o produto que você quer e vai reutilizando. Então, conclusão disso. Se você se preocupa com que o seu produto tenha durabilidade, não tenha nenhum risco de ter aí a fórmula alterada, de diminuir o resultado, da durabilidade diminuir. Então, gente, abraça essa ideia aí de usar uma espátula ou utilizar essas outras opções de embalagem no qual você não precisa tacar a mão dentro do pote e virar um revertério aí, dependendo, como eu falei, da marca que você for utilizar. Porque a gente não tem acesso à produção, né, gente? Repetindo uma vez, de todas as marcas que são inúmeras linhas, marcas que temos no mercado. E eu quero muito saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? Você concorda comigo? Ou você discorda? Você põe a mão dentro do pote mesmo? Ou você usa uma espátula? Conta aqui. Vamos dividir aí opiniões. Vou dando o meu tchau. Um beijo bem gigante no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!